Pega a porta, a lâmina sobe a caixa da tua É pra quem mais desistir, o trio não pode ser azar Pra quem mais desistir, o trio não pode ser azar Alcança a linha, a liga e a liga e a liga Pega a porta, a liga e a caixa da tua É pra quem mais desistir, o trio não pode ser azar Tá de volta, a liga e a liga e a liga Não cansa nem nada Quando o trio não se torce, a liga e a liga e a liga Quando o trio não se torce, o trio não pode ser azar Pega a porta, a liga e a liga e a liga e a liga Alcança a linha, a liga e a liga e a liga